Tire os números da matemática E as palavras da minha gramática Não há lógica Não há como não Tire a inocência do bebê Tire você mesmo de você Não há lógica Não há como não Assim eu sinto, assim que é Se tirar meu Deus de mim Eu não existo Sem ele não há eu Acima da compreensão Eu e ele somos um e eu Repito Sem ele não há eu 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 Não Sem ele não há eu Tire as montanhas lá de Minas E o sorriso lindo das meninas Se tirar meu Deus de mim Eu não existo Eu não existo Sem ele não há eu 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 Não Sem ele não há eu Lá, não há eu Lá, não há eu Lá, não há eu E aí, gostou do vídeo? Dá um like, tem muito mais pra você assistir, é só se inscrever aqui no nosso canal.